E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V. E hoje eu estou aqui com os Betinha, com o Augusto e com o Diogo. Fala aí time. Fala galera, é vídeo de GTA, né que fala? Uh, é vídeo de GTA, rapá. E é o seguinte pessoal, vamos fazer um skill test modded de Trofe Trunk, rapá. Muito tempo que eu não gravo Trofe Trunk. Eita, já bati na pedra. Eu já bati na pedra. Foi gente de moto e eu estou vendo. Estou safinho. Ah, não pode ir de moto. Não, não estou vendo ninguém de moto não, mano. Ai não, eu tentei frear a buçanha. Ô Diogo, diminui aí o volume do microfone. Pode estar chegando? Pelo amor de Deus. Diminui a aceleração aí que tu saiu voando, velho. Eu vi. Vamos, mano, olha. Vamos. Ah, eu ia milhão, mano. É mod, gordo. É mod, gordo. Ah, o cara aqui, sai. Bora. É mod essa. Você sabia que era mod? Salve, Cauê. Nossa, caraca, as canequinhas aqui, mano. Eu nem sabia que tinha esse bagulho no GTA, velho. Não, gordo. Que legal, cara. A do KM, né? O KM é moleque doido. Xim, KM é. Vamos, gordo. Bate não, bate não, bate não, bate não. É, conhece aquela banda lá? Que ele participa? Banda Cash faz. Fala, eu vou deixar tu falar. Fala aí. KM e Thiago. Ah, entendi. Fala. O que? Fala? Fala. Fala. Fala que legal, agora. Do violão. Fala que da hora, velho. Vai, rapaz. Te ajudei em Augusto. Fala. Valeu, amor. Ô, o GTA dá drop de frame pra vocês também? Quando ele troca... Quando ele troca gravação de thumb. Tipo... Acaba a memória de uma, depois vai pro outro. Ah, sim. Nossa, cara... Olha o cara aqui, olha o ignorante. Errou. Pra que agredir? Não, tem necessidade. Aqui. Ô, Diogo, finalzinho do tubo azul, vai com calma pela direitinha, tá? Wallridezão. Como é que é? Wallridezão pela direita. Vai devagarzinho. Não, essa parte azul aqui. Desce devagarzinho, cadê tu? Não, eu tô pela esquerda. Eu tô pela esquerda. Se conseguir pela esquerda, pode ser também. Ai, quase que eu caio, Augusto. Nossa. Ai, nossa, ele cai sozinho. É meio inclinadinho, assim, pro lado. Nossa, conseguimos. Caraca, Wallridezão. A Emitir água muito bom. Sim. Meu Deus. Alguém me viu aqui? Acabou. Acabou. E acabou, fi. Alguém me viu aqui? Alguém me viu aqui, sim. Alguém me viu. Dá aquela musiquinha. Ai, caralho. Calma aí, moça. Ai, Augusto. Ih, tem Alice. Ih, rapaz. Eita, nossa senhora. Caraca. Mó catarro. Que que foi isso, mano? É, é choro que fala. É, né? É choro? Entendi. Mó corpo estranho ali, vai. Você chora, começa a correr o catarro. Caraca. Foi isso? Não, conheço não. É, gente que fala. Eu faço as coisas não. É, é porque eu tava atrás do Diogo, assassino. O Diogo deu ré e me derrubou. Não, mas eu fui manobrar, pô. Mas mó cavalo, tá ligado? Mó engatou é. Ah, não. Eu não. Eu nem vi. Ih, rapaz. Vai dar merda, vai dar merda. O carro prende, rapaz. Ah, já peguei o jeito. Beleza. Só acelerar a pouco. Não, a madeirinha, quando... Hum, filha da mãe. Quando chegarem na madeirinha, tem que ir na diagonal. Na madeirinha. Tem que fazer uma diagonalzinha. Putz. Que bagulho aqui vai ser ruim, mano. Pepinha? Sim. Tem que ser diagonalzinha, ô Diogo. Diagonalzinha? Diagonalzinha. Toda capotadinha aqui, ó. Ah, oxi. Oxi. Essa parte vai ser hard, né? Sim, vai mesmo. Gente. Oi. Ai. A madeirinha... Chegou aqui, Augusto? Passar, se pá, isso aqui é rápido, hein, mano. Não, eu tô preso no meu ônibus. Não, não. Ô, difícil, mano. Ai, caraca. Quase que eu pego ali também. Vamos tentar fazer rápido. Tipo, passar, chega no quadradinho e... Ó, Augusto. Ó, Augusto. Ih, fica aí agarrado. Fica. Ah. Não, Augusto. 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 Ah, filha da mãe. Eu tô muito alto aí pra você, mano. É, porque aqui tá normal. Ai. Pra mim não tá muito alto, né? Oi, oi, oi. É o gato que aumenta o pouco o volume de vocês. Ah, não foda. Quando começa a gravar. Eu tô com esse... Capture Game e Capture. É, você tem que instalar essa porra, velho. Tem não, rapaz. Melhor coisa do mundo. Ui. É maluco, rapaz. A melhor coisa do mundo é... Não pode falar porque é... Ah, pra gravar, né? A melhor coisa do mundo é pra gravar, né, time? Ah, tá falando de gravar. Ah, tá falando de gravar. Essas coisas a gente não pode gravar, né, rapaz? Da family friend ali. Eu tava falando do family friend. Esse tipo de coisa... Esse tipo de coisa aí a gente grava... Não, paçoca a gente grava só pro WhatsApp. Doritos. Doritos e tal. É, a melhor coisa do mundo é o Doritos. Hoje, tá ficando com o WhatsApp. Hoje, hoje. Eu tô falando de Doritos também, pô. Caramba. Ah, bom. O que a gente falou quando pode gravar Doritos? Claro que pode. Ah, marca, né? Pode crer. Lamber aquele... Caralho, o que que tem que fazer aqui? Oxi! Lamber aquele triângulo ali, porra. Muito queijo. Tem que ir com tudo, né, moço? Aí, vai ser difícil, hein? Vai ser... É difícil! Tem que ir com tudo no Doritos. Ah. Não, mas eu tô... Cicando nessas madeirinhas. Eu vou pro lado, tá ligado? Eu não vou reto. Onde que é que vocês estão agarrados? Não, o WhatsApp... Ah, não! Meu Deus! Quase! Ah, tá. Quase. Quase. Eu tô em primeiro eu, né? Que fala? Tá. Nossa, que da hora essa parte, mano. Vamos lá, agora eu fui. Agora eu fui retinho. Meu Deus do céu. Tá, galera. Tá bem que eu tô gravando, mano. Caraca, velho. Caraca, mano. Boa, mano. Caraca, velho. Pode chular aqui, mano. Eu errei no último gol, velho. Mas eu falei devagarzinho. Meu Deus, velho. Esse carro não tem freio, mano. Olha isso. Foi difícil, então, é? Tá sem. Tá na... Não pode falar isso, ó. Pô, que raiva, velho. Eu tenho carro naquele último golzinho ali. Tá parado. Calma aí, aqui. Eu vou ter que pegar... Ah, me ferrei. Pô, outro dia eu tava... Eu tava vendo uma série. Eu lembrei muito da nossa situação no YouTube, velho. Que é The Good Place. Uma série aí. Vocês já assistiram? Porque a mulher morre, ela vai pro... Pro paraíso, tá ligado? Aí lá, ela não consegue falar palavrão. Paraíso das fadas? É o paraíso das fadas? Não. Ah, então não. Você lembra do YouTube, né? É, aí lá ela não consegue falar palavrão. Ela tenta. Aí você, tipo... Vai falar filho da puta. Fala filho da fruta. Os bagulhos assim, se liga. Eu não pode falar. Você falou. Eu meto o golfinho. Nossa, aí, Dino. Novo. Eu tô parando, Dino. Até o final eu vou poder pegar impulso, velho. Nossa senhora. Desvira esse carrinho. Vai, desvira, desvira, desvira. Pô, eu quase mitei aqui, mano. Aí agora eu fiquei preso. Aí não dá. Ih, não. Me soltei, me soltei. Me soltei, me soltei. Tô entalado não, rapaz. Ah, tava todo preso. Eu ia cair errado naquele golzinho ali. Ele não tá na posição certa, não, velho. Que vai sair disso aqui não, hein, moço? Vai sim, rapaz. Vem aqui direto, Augusto. Não pode reduzir aqui no bagulho. Sim. Só que o problema é que se eu vou muito rápido no começo, ele passa, né? É. Meu Deus, esse trofe trunk aqui tá parecendo até o liberator, mano. Tá todo desengolçado. Olha que porra, velho. Ah, bora. Tô indo, tô indo. Eu fui, eu fui. Não! Nossa, eu vi. É difícil, mano. Sim, como é que passou? Como é que passou por esse golzinho daqui, mano? Eu tô com medo de ir com tudo e cair. Meio acelerador. É, meio acelerador você passa safe, né? Ah, eu passei reto agora. Caraca, velho. Passa muito safe mesmo, mano. Vai, mano. Passa essa? Passei. Passei três dias aqui e já vai chegar todo mundo em mim, mano. Vai não, vai não. Todo mundo não, que eu não sou todo mundo, gordo. Eu não sou todo mundo. Ah, passei. Que pariu, velho. Ah, não. Passei com tudo no bagulho. Conseguiu, Gusto? Ah. Consegui, consegui. Caraca, mano. Tá difícil, mano. É porque eu vi isso. Eu ia direto mesmo. Sem parar no segundo. É isso. O Iago mandou o zombie. Faz o zombie de guitarra. Ué, o que vocês estavam tendo dificuldade, gente? Passou? Peguei o checkpoint. Depois do wall, peguei. Tá zoando. Aí, o Diogo. Tá zoando. Conseguiu de segunda. Mano, de primeira, velho. Não, não vai terminar essa coisa, não. Sai daqui. Eu vou sim, Rafa. Vem cá. Sai daqui, mano. Foi de segunda. Sai daqui, mano. Vai sofrer um pouco sim. Sai, Joke. Vai sofrer um pouco sim. Eu fiquei quase que um pouco. Eu fico. Não. Caralho, passou de primeira, Augusto. Foi de segunda. Foi de segunda. Foi de segunda. Pô, fume do rápido, velho. Eu cheguei ali primeiro todo mundo. Augusto me passou. Depois você me passou. Eu fiquei mó de bola ali com o Joe. Ah, eu tô ouvindo aí a dica de vocês, né, mano. Aí eu só fui. Ah, desconvidou você. Guarda as golfinhas. A ideia foi em mim, mano. Xem. Ah, que bancadinha. Não me ferra, não, que bancadinha. Isso. Nossa, que da hora. Na hora que você vier passar aqui, moço, você passa pelas madeiras. Usa as madeiras de rampa. É, né? Não dá porque tu derrubou as madeiras, né, viado? Derrubei, não. Derrubou sim. Não tem as madeiras aqui. Qual parte? Aí, pronto. Eu peguei outra. Ai, mano. Nessa parte aqui. Nossa. Mano, tem um monte de bagulho aqui que eu não conheço, velho. Olha o bondinho. Sai, Jogo. Sai, Jogo. Sai, Jogo. Agarrei. Sim. Você viu as cabinezinhas aí? Uma antena. Tem que ir com tudo. Tem que fazer essa corra com tudo aqui, ô... Ô, Diogo. É. Qual? Você tem uma parte de antena? Ai, calma. Calma, calma. Achei. Caraca, velho. Não tô vendo rampar isso aqui mais. Sumiu a madeira mesmo, caralho. Sumiu. Dá pra fazer do jeito que tava fazendo aquela antes, mano. Ai, e meio na diagonaldinha. Aquela madeira. Ai, não. Não, meu Deus do céu. É o quê? De volta. Ah, sério? Não, a gente acaba depois de uma volta, pô. Você é louco. Não, é de volta, mas dá uma volta só. Ah, tá. Ah, tem como voltar, né? Ah, tá bom. Pô, não faz isso comigo, Augusto. Eu acho que tem uma volta. Sim, aí tá bom, pô. Ah, meu Deus. A gente tá aqui 15 minutos. Mano, ô, Diogo. Eu caí na última, Diogo. Essa porra dessa curva daí. Corrida boda, velho. Cadê tu gravando, caralho? Tá gravando não, rapaz? Para de roubar o conteúdo dos outros. Não, mas eu vou gravar essa corrida depois. Mas é na semana do EGF. Ah, depois fica à vontade, mano. Eu vou postar depois de amanhã. Tá, mano. Meu Deus, acelera, seu fila da mãe. Caramba. Ai. Ah, não. Droga, que falha. Ah, não. Tá bem que eu achei essa corrida. Entendi. Entendi, ó. Ó, o Flash pro Arcureiro falou, deixa o like, mano. Deixa o like, sim. Ele mandou aqui pra mim também. Like no vídeo do Diogo, mano. Também que ele tá gravando. Entendi, né? Ah, mano. Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo aqui? Augusto, para de me assistir. É você, rapaz. Tô naquela curva lá, ô, o Assassin? Não acelera tudo, não. Eu não tava acelerando tudo antes, mano. Eu tinha ido, tranquilo. Então acelera tudo, pô. Olha, ele não vira a curva. Ah, agora foi. Agora foi. Ah. Ih, eu vou DNC, desculpa. DNC, mano. Tu é o segundo, tu não é o sexto não, teu otário. Cara, mostra você achando importante. É, não. É. Eu sou eu, eu. Nossa, uns mini alvo. Ah, não é mini alvo, não. É aqueles circulozinhos da hora, velho. Ah. Cheguei. Cheguei lá no chão. Tem mais coisas depois disso? Não, depois chega no chão, é normal. Chãozinho. Ah, bom. Aí, Diogo, você sabe que eu deixei de terminar em segundo, porque eu fiquei com pena de eu ter passado de primeira lá no... Não, eu acho que no caso você ficou agarrado lá e eu passei, mano. Não, não. Foi pena, foi pena. Vou até ter certeza que foi pena. Tem pena galinha, pô. É. Tem pena galinha, pô. É, então. Galinha sou eu. É tu mesmo. Não, você não tem pena, eu que tenho. Ah, mas eu tenho uma pena que é tua, né? É o que... É, então me dá. É. Acabou a corrida. Acabou. Agora é só terminar aqui o circuito, né? Tá, eu posso finalizar meu vídeo aqui? Não. Você fica na tua. Toma isso, galera, e peça no C. Ai, caralho. Vamos, moço. Ih, eu falei a palavra que não podia, né? Com C. Ah. Não pode, né? Não pode, mas desculpa, YouTube. Desculpa. Não foi de propósito. Boa, terminei. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, não esqueça do like. Tô ficando até rouco de tanto gritar hoje. É o terceiro vídeo que eu gravo. Moço, o canal de turma tá na descrição. Me sigam nas redes sociais. Até a próxima. Valeu e fui!